Fala turma, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Biopalpites Onde trazemos palpites e análise de futebol pra vocês todos os dias de forma bem dinâmica Eu me chamo Gabriel e peço a ajuda de vocês se a gente tá crescendo esse canal aqui no YouTube Rumo aos mil inscritos, então peço a ajuda de vocês se vocês não são inscritos no canal E acompanha a gente aqui, deixe seu like, se inscreve no canal Não se esqueça de também ativar o sino de notificações pra toda vez que a gente colocar um vídeo novo Você ser notificado pelo YouTube, beleza? Temos hoje aqui 3 jogos, estamos em semana de data fiva, então os jogos estão bem reduzidos aqui E nesta quarta-feira eu separei 3 joguinhos aí pra gente, que tem grande valor aí pra gente trabalhando E vou passar pra vocês os meus cenários dessas partidas Lembrando sempre, jogue com responsabilidade, beleza? Primeiro jogo que nós temos aqui na nossa grade, Atlético Mineiro e Grêmio Jogo atrasado do Brasileirão devido às tragédias lá do Rio Grande do Sul O Atlético Mineiro jogando em casa é mais time na minha opinião No jogo que teve no segundo turno, aliás, entre as duas equipes foi a reestreia do Grêmio na arena O Grêmio tem um jogador expulso, conseguiu abrir 2x0 e tomou uma virada época do Atlético Mineiro Então o Grêmio está engasgado aí com o Atlético Mineiro em relação a esse jogo Aqui, o Atlético Mineiro vem de um empate amargo contra o Vitória E o Grêmio vem de vitória contra o Fortaleza Uma boa vitória que fez o time respirar daquela parte de baixo da tabela E o Grêmio se vencer, passará o Atlético Mineiro na tabela O Atlético Mineiro sabe que se não começar a somar pontos aí no campeonato Vai depender tudo nas Copas, né? Na Copa Libertadores e na Copa do Brasil Vai ter que ganhar uma das duas pra se qualificar pra próxima Libertadores Então é jogo que interessa as duas equipes E aqui eu gosto do mercado de gols Minha principal sugestão aí é 1,5 gols nessa partida E também gosto do dupla chance para o Atlético Mineiro Eu vejo o Atlético Mineiro como mais time Deve ter o retorno de alguns titulares que começaram no banco no final de semana Sugestão de placar exato, 2x1 para o Atlético Botafogo de São Paulo enfrentando o Guarani Jogo válido diretamente pela parte de baixo da Série B Dois times aí bem limitados O Guarani está na última colocação há algum tempo E o Botafogo está na zona de rebaixamento aí Se vencer, dependendo de resultados, pode sair dessa zona nessa rodada Porém é um time que não é confiável, tá? O Guarani vem de 4 derrotas O Botafogo também não consegue vencer uma sequência de vitórias Então pra mim o melhor palpite aqui é o menos de 3,5 gols, beleza? Sugestão de placar exato, 1x1 Paysandu e Chapecoense Dois times também que não estão na zona, mas estão ali bem perto A diferença entre eles são 2 pontos só O Paysandu se vencer vai dar uma grande alívio A Chapecoense também Então é jogo de extrema importância, beleza? Mercado de cartões vejo com bons olhos Mas a minha sugestão é que é no mercado de escanteios Mais de 8,5 escanteios São 2 equipos com alta taxa de cantos Então eu gosto desse 8,5 cantos aí No jogo, na partida E também o margem de 1,5 gol Caso o primeiro gol saia muito rápido na partida Por exemplo, se a gente tiver um gol HT no primeiro tempo Eu gosto porque a equipe que estiver perdendo vai ter que partir pra cima E além de pressionar o adversário vai ceder espaços na defesa, beleza? Então assim finalizamos o nosso palpite de hoje aqui Desses 3 jogos E essa ajuda de vocês já está ajudando o canal a crescer Deixando o seu like aí pra fortalecer a gente aí sempre, beleza? Vou deixar pra vocês também o nosso bilhete pronto Tamo junto, forte abraço E amanhã voltamos com mais palpites das eliminatórias, beleza? Tamo junto e até a próxima